Ministro Paulo Bernardo, lá do Acre, nós vamos agora passear um pouquinho no Nordeste. João Pessoa, Paraíba, Rádio CBN e Correio. Poliana Sorrentino, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. As novas regras vão baratear ainda mais os custos da internet para os usuários, trazendo maior acessibilidade da internet aos brasileiros, ministro? Vai baratear, sim, Poliana. Olha, nós já estamos fazendo, inclusive, um levantamento depois do primeiro ano de governo. No caso do preço no atacado, nós já temos um levantamento que mostra que diminuiu 50%. No atacado é assim, o provedor de internet aí de João Pessoa, compra de uma operadora grande, ou compra da Telebrás, ele pagava 500, está pagando 250. O número é evidente chutado, mas caiu 50%. No caso da conexão para o consumidor, o que vai fazer cair é justamente cair o preço no atacado e ter mais concorrência. Quer dizer, se você disponibiliza o sinal para mais gente prestar serviço, agora a TV por assinatura, por exemplo, vai aumentar muito e também vai ofertar a internet. Então, essas alternativas tendem a baratear o custo. A nossa estimativa é que, no prazo de um ano, no decorrer desse primeiro ano, também caiu mais ou menos pela metade os preços de internet. E aí nós estamos falando, evidentemente, do Brasil como um todo, porque tem lugar, por exemplo, em São Paulo, que o nosso amigo lá de São Paulo falou, não, mas aqui já era isso. Claro, lá tem uma oferta enorme, então a tendência é as empresas brigarem muito, mas tem menos margem para baixar. Agora, quando você vai para o Nordeste, para a região Norte, aí nós precisamos ter mais concorrência para baixar mais o preço.